Meus amigos, minhas amigas de Bocaina, como deputado estadual, estou aqui para trazer a vocês a mensagem do nosso governador Geraldo Alckmin. Mensagem de apoio a Silmara, 45. A Silmara é a primeira mulher candidata a prefeito em Bocaina. E tenho certeza que a Silmara vai mudar Bocaina. E essa mudança inclui você. Já liberei 150 mil reais para a reforma da Praça da Matriz. Meu pai nasceu em Bocaina. Sou cidadão de Bocaina. Quero o melhor para vocês. Quero o melhor para Bocaina. Eu e o governador Geraldo Alckmin nos comprometemos a dar todo apoio a Silmara, 45, e ao seu vice, que é o Rafa Tonon.